Osni Alves Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Cortaram minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Com o que aconteceu? Até bala, beijo e tenta tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre quando um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem amor Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Mas pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Os Mir Alves Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre quando um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Osnir Alves Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem em mim buscar Uma amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Que eu deixo, que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem em mim buscar Uma amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai me usando o que eu deixo, que eu deixo, que eu deixo, que eu deixo, que eu deixo de comentar O início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais, só que fui eu quem terminou e quem foi largado Não espere, eu segui minha vida, até ela começar a dela E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando folgada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro, coisa nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou prestado, sua vida era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro, coisa nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou prestado, sua vida era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Osnir Alves E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando folgada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro, coisa nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou prestado, sua vida era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro, coisa nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou prestado, sua vida era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Moça do caixa do supermercado Tá se perguntando pra que tanto álcool Não, hoje não vai ter festa lá em casa É que pra mim isso aqui é farmácia A minha compra não tem exceção É tudo remédio pro meu coração Sem mais perguntas, moça colabora Eu nunca senti tanta dor como agora Já tentei denunciar A foto dela com outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Os anúncios que colam nos postes Esse afidente ajuda Em três dias talvez ela volte Moça, o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão difícil de contar Que até o povo aqui da vila eu vi chorar Moça, o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão difícil de contar Que até o povo aqui da vila eu vi chorar Ah, moça Osnir Alves E já tentei denunciar A foto dela com outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Os anúncios que colam nos postes Esse afidente ajuda Alguém vai ter que apagar Em três dias talvez ela volte Moça, o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão difícil de contar Que até o povo aqui da vila eu vi chorar O gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão difícil de contar Que até o povo aqui da vila eu vi chorar Moça, o gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão difícil de contar Que até o povo aqui da vila eu vi chorar O gerente aí chegando chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão difícil de contar Que até o povo aqui da vila eu vi chorar E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender Depois terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta ao menos eu Até onde sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender Depois terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou sentir falta Eu vou, eu vou beber lembrando Eu vou, você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta Eu vou, eu vou beber lembrando Eu vou, você vai passar o perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta ao menos eu Mais um estouro, vai! É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado plaga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com assi de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ da casa, a voz falando que me ama Cê estou com assi de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ da casa, a voz falando que me ama Cê estou com assi de saudade Os mil alvias Mas cê deve ter jogado plaga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com assi de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ da casa, a voz falando que me ama Cê estou com assi de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ da casa, a voz falando que me ama Cê estou com assi de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Tem um DJ da casa, a voz falando que me ama Cê estou com assi de saudade Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho lindo eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Osnir Alves Osnir Alves Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho Mas quando esse rostinho lindo eu avistei Mas quando esse rostinho lindo eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Osnir Alves No começo até não existia amor Pão era pra passar do beijo mas passou E amanheceu Ver você acordando ao meu lado Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir e nem voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais se ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Só me ou me assumir Só me ou me assumir Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir e nem voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais se ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Só me ou me assume Só me ou me assume Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais se ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Só me ou me assume Só me ou me assume Vem comigo assim, vem Vem comigo assim, vem Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Então por que tu se engana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Talvez A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Música Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Os mil alves Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o que? Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz O que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Eu não dou meia hora Pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar E evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar E evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva Passar Osnir Alves Eu não dou meia hora Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar E evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de desarrumar E evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer Quando a raiva Passar Nem vá Nem vá, nem vá Com a raiva Correira E você arrumou a mala E as tristezas que não 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 é Você vai acabar com a mala O Brasil forá Quando a raiva E você vai passar com a mala E aí E você vai acabar com a mala E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto